Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Se quiserem ficar de pé, não há problema, até as seis horas da tarde eu termino. Nós, no domingo passado, no sábado passado, na semana, nós celebrávamos, o que celebramos no sábado passado? A epifania, que é a manifestação de Jesus, quem é o menino de Belém. E tivemos o testemunho dos pastores e dos três reis magos. Eles atestam, Ele é o Messias, o esperado, o desejado, profetizando. Ele é o Salvador, Deus Salvador, que veio para nos unir ao Pai. Ele é Jesus, o Rei de todos os corações, no Seu amor. E o amor de Jesus é sem limites. Não há barreiras. Não coloquemos barreiras também no nosso amor, no nosso relacionamento entre nós, com aqueles que conhecemos e até desconhecemos. Sem dúvida, Ele é. Portanto, este é Jesus. Mas hoje, o que Jesus revela no Evangelho de hoje? Ele revela a sua missão. Qual é a sua missão? Ao longo de sua vida pública, Jesus, certa feita, falou que Ele veio não para condenar, mas para salvar. Portanto, Ele veio para salvar. Ouvimos hoje no Evangelho, São João Batista. E São João Batista, Ele declarava o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, Ele veio para perdoar. Salvar, perdoar. Santo Agostinho diz, Jesus veio para nos perdoar. Para nos remir de todos os pecados. Os pecados de toda a humanidade. Ele é o Redentor, Jesus. Eu pergunto a vocês. E nós, queremos ser perdoados? Queremos ou não? Sim. Ih, acho que nem todos querem. Olha, tá feia a coisa, hein? Nós queremos ser perdoados ou não? Sim. Jesus espera que nós façamos a parte que nos cabe. Aquele que deseja ser perdoado, deve fazer algo. E portanto, a parte que cabe a cada um que deseja ser perdoado. O que é? Para ser perdoado. Primeiramente, Reconhecer o pecado. Quem não reconhece o pecado, fica fechado dentro de si. Está trancado dentro de si. E Deus, o próprio Deus, respeita a liberdade de cada um. Veja como é sério isso. Portanto, reconhecer o seu pecado. Segundo, pedir perdão. É lógico. Pedir perdão. E quando pedimos perdão, nosso coração se abre. Se abre para o Senhor. Porque sabemos que Ele é misericórdia. Ele é bondade. Portanto, com confiança, pedimos perdão. E terceira e última. Qual seria? A reparação. Quem pecou, as consequências. Reparar as consequências do seu pecado. Reparar as consequências do seu erro, das suas falhas. Do seu mal praticado, a este ou aquele. Então, agora eu pergunto a vocês. Queremos ser perdoados? Queremos ou não? Sim. Então, de fato. Sinceramente, podemos dizer. Nós abrimos o coração. E este Deus de bondade e de misericórdia. Derrama o seu perdão. Na vida de cada um de nós. Cada um de nós. E nós, vejam, somos recriados. Tornamos-nos novas criaturas em Deus. Nós, batizados, novas criaturas, perdoados, ouvimos uma voz. Uma voz silenciosa no nosso coração. Que diz e nos chama de filhos e filhas amados. A voz de quem? É do Pai. O próprio Pai Celestial. O Pai do Senhor Jesus, nosso Pai. Na pessoa de Jesus, ele nos diz. Filhos e filhos e filhas amados. Veja que beleza. E todos nós, todos nós que abrimos o coração, que pedimos perdão, que fomos batizados. Nós, ouvimos esta voz, filhos e filhas amados. É a voz do Pai que nos acolhe, que derrama em nossos corações a sua luz. Que traz a cada um conforto, alento, força. Mais ainda, o que que aconteceu por ocasião do batismo de Jesus? Ele nos concede, nos dá uma tarefa a ser cumprida. Você é cristão, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Qual é a missão que você recebe? Jesus recebeu uma missão. Esta missão de salvar. Esta missão de perdoar, de remir a humanidade toda inteira. E nós? Qual é a nossa missão? Tan, 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 tan. Agora que a porca torce o rabo, hein? A nossa missão. Nossa missão é escutar e testemunhar a palavra de Jesus. O Evangelho. E aí então, nós seremos guiados, não, não por uma verdade, diríamos, ou uma sugestão subjetiva, não, por uma certeza subjetiva, não. Mas vamos ser guiados pela palavra do Senhor. Vamos ser guiados pelos ensinamentos do Senhor. E aí então, nós seremos de fato pessoas dignas, pessoas realmente integras, é o que nós desejamos. Por isso é que nós, agradecendo ao Senhor Jesus, agradecendo ao Pai, e no cumprimento de nossa missão, sermos, na nossa vida, uma vida de dignidade, uma vida de integridade moral. Nós então agradecemos ao Senhor, dizendo, Senhor Jesus, que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, e sobre nossa família, Jesus, Maria e José. Nossa família, nossa família, vossa é. A Jesus, nosso muito e muito obrigado. No Seu amor, Ele nos envolve. Creia em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nós elevamos nossa prece a Deus, esse Deus de bondade, e dizemos no nosso coração, Somos guiados, não por uma certeza subjetiva, mas somos guiados pelos valores do Evangelho, e por isso, com toda confiança, apresentamos ao Senhor nossos pedidos. A cada prece proclamada, a resposta deve ser, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, Cordeiro de Deus, animai vossa Igreja, em processo sinodal, a deixar-se conduzir pela Palavra e a alimentar-se da Eucaristia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, Servo de Deus, sustentai a fidelidade e a dedicação dos ministros da Igreja, servidora do vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, batizado por João, acumulai de alegria e ânimo os agentes da Pastoral do Batismo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, obediente ao Pai, ajudai-nos a ser obedientes a vossa mensagem salvadora, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, luz das nações, fazei de nossa comunidade uma presença de luz e salvação, junto aos descartados e sofredores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, Deus de bondade, eis os nossos pedidos, também os pedidos que estão no coração de cada um de vocês, de cada um que está acompanhando pela Rede Vida. Atendei-nos, ó Pai, vou-los suplicamos, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Atendei-nos, ó Pai. Atendei-nos, ó Pai.